Por que Fafá de Belém nunca se casou? Tem que casar para ser feliz. Fafá nasceu em 1956, em uma família tradicional de Belém, capital do Pará. O pai da cantora era bancário e a mãe dona de casa. Ela tinha mais dois irmãos. E naquela época, era comum que os meninos brincassem na rua, enquanto as meninas aprendiam e auxiliavam nos afazeres da casa. Nasci no tempo em que as meninas tinham que bordar, costurar, fazer bolo e pensar em casamento. Só que Fafá nunca se encaixou nos padrões. Eu sempre fui diferente. Ela sempre foi muito expansiva, falava o que pensava e não segurava a risada, que se tornou a marca registrada da cantora. Um dia eu dei uma gargalhada numa reunião familiar e uma tia minha falou assim, com essa gargalhada não vai achar um marido. Eu falei, graças a Deus, não estou atrás de nenhum. A cantora nunca sonhou em entrar na igreja vestida de noiva. Sua meta de vida era completamente diferente. Eu queria ter uma profissão que me desse liberdade de conhecer o mundo. Por isso, aos 17 anos, ela saiu de casa para seguir a carreira artística. Fafá ganhou projeção nacional em 1975 com a música Filho da Bahia, cantada por ela na trilha sonora da novela Gabriela. E foi a carreira como cantora que proporcionou a liberdade e a independência financeira que ela tanto queria. Fafá de Belém já gravou mais de 30 álbuns, vendeu mais de 15 milhões de discos e fez inúmeras turnês nacionais e internacionais. Mas isso não quer dizer que a cantora nunca tenha se apaixonado. Nunca vi casamento como meta de vida, de felicidade ou realização, mas sempre gostei de namorar. Só que ela prefere manter descrição sobre a vida amorosa. A única relação que se tornou pública foi com o saxofonista Raul Mascarenhas. E ela só apresentou o namorado à mídia porque engravidou. Fafá sempre sonhou com a maternidade. Sempre vivia com filhos. E eu sempre vivia com uma filha. A única filha da cantora, Mariana, nasceu em 1981, quando ela apresentou Raul como pai da menina. Os dois ficaram juntos por três anos, mas nunca se casaram. Até hoje eles são amigos e se consideram uma família. Quero te dizer, Raulzinho, que te amo como sempre te amei. Nunca foi uma paixão entre a gente, mas sim um amor de alma que existe até hoje. Somos parceiros de vida e assim seremos por todo o tempo. Apesar de já ter vivido alguns relacionamentos sérios, Fafá nunca quis se casar. E prova que não é preciso ter alguém para ser feliz, nem para formar uma família. Concorda com o pensamento da cantora? Zapiando. Zapiando.